Rapaziada, hoje eu vou me dar a liberdade de dar uma de pai pra vocês, cara, porque o papo que a gente vai trocar hoje certamente é um papo que, infelizmente, infelizmente, muito pai não troca essa ideia com os moleques novos. Olha só, todo moleque que você vê aí, mano, sendo pai com 17, 18 anos, sub-20 sendo pai, o moleque, mano, nem chegou a tentar fazer uma faculdade, nem tentou de repente tentar um curso técnico profissionalizante aí pra abrir um futuro negócio, ou até mesmo pra entrar na indústria e pensar sequer em fazer o próprio, sabe, a própria carreira, ter a própria fonte de renda, é porque, cara, desculpa, é falta de conselho paterno. E eu nem falo materno, porque isso aí, na minha opinião, é obrigação do pai. Exceto se você for mãe solo, tudo bem, uma família comum, pai e mãe, o pai tem que botar essa ideia na cabeça do moleque, não tem o que dizer. E pra poder encabeçar isso aí antes da gente trocar essa ideia, eu vou mostrar aqui um vídeo que eu achei no Twitter, que mostra os moleques, mano, uma cacetada de moleque fazendo uma festa. Porque um deles foi ali ler ao vivo o resultado do exame de DNA pra poder descobrir se era ou não o pai. Mano, mas os moleques arrumaram ali uma estrutura de festa ali, mano, uns malgazarcos, só vocês vendo. Vem comigo pra vocês rirem junto comigo, pelo amor de Deus. Tá aqui não, tá, tá pra cá. Mames em vermelho aí. Eita diabo, porque tá difícil de encontrar o negativo aqui. Conclusão. Tem tanto dispositivo aí que tá difícil. Se o mames em vermelho. Indício permitido acumulado, zero, zero. Eita, caralho, é não. O Júlio não é pai biológico do RE de Seara. Caralho! Que caraca, mano. Velho, olha isso, cara. Eles estão com um sonzão na mala? Meu Deus. Isso aí, rapaziada, eu vou dizer pra vocês com sinceridade. Isso aí é a comemoração de quem acabou de descobrir, mano, que se livrou de pelo menos, pelo menos 22 anos de pensão. É muito cômico, mano, é muito cômico. Olha só, eu vou ser sincero com vocês, eu já tive 17, 18 anos, eu sei o que é você ter um relacionamento tão jovem, e você fazer merda sendo tão jovem, de você ficar brincando de querer ter relações sexuais desprotegido, de você não ter, às vezes, muito conhecimento técnico ali, técnico. De manusear coisa de modo a saber quando é que você tá correndo risco ou não, mas isso aqui, na minha humilde opinião, tá muito cara de maluco que foi simplesmente jogar descalço. Mano, olha só, entendo uma coisa, não joga descalço, pelo amor de Deus. E eu não estou falando de futebol, vamos combinar um negócio comigo, algumas coisas que eu tenho que combinar com vocês, eu quero que vocês prometam. Se vocês vão assumir esse pacto comigo, eu quero que vocês escrevam aqui nos comentários se você promete, se você é um moleque novo, sobretudo se você é um moleque novo, prometa algumas coisas. Daqui pra frente, sexo desprotegido, nem a pau. Mano, menos ainda, menos ainda, se for com uma garota que não é a sua namorada. Se ela é sua namorada, se você tem teste laboratorial do seu sangue, você tá limpo, tá? Mano, zero bala, sem nenhuma doença. E ela também, os dois ali, ó, papelzinho passado, ó, tô aqui, ó, tô limpa. E ela quiser fazer uso de contraceptivos, eu ainda vou te recomendar você usar, mano, camisinha só por... Só por via das dúvidas ali e tal. Vai que, enfim, né? Vai que aquele 1% vagabundo e engravida a menina sem a sua vontade, assim, antes da hora. Mas eu acho que essa é a única circunstância em que eu aconselharia vocês a talvez pensar em flexibilizar e tal. E mesmo assim, mano, na hora de você, enfim, né, de você finalizar, finaliza fora. Mano, eu namorei durante muitos anos da minha vida. Foram 10 anos, dois namoros. O segundo namoro, então, mano, eu espiroquei total. É muito chato você viver, sabe, todo santo mês você ficar com aquela, tipo, Putz, será que dessa vez o contraceptivo vai falhar? Será que dessa vez vai vir, dessa vez vai vir? Isso é muito coisa de quem jogou descalço, irmão. Pro cara simplesmente fazer toda a salgazarra porque o mal jogou descalço. Então, prometa, você não vai fazer sexo desprotegido daqui pra frente. Exceto nessa circunstância muito crucialzinha que eu falei. Segundo, se a mina tentar te manipular a não usar preservativo, você não vai fazer no ato com a garota. Mano, não importa. Ela pode ser a mina mais gostosa que você já pegou na sua vida, mano. Ela pode ser a mina mais gostosa do seu bairro, da sua cidade. Não importa, mano. Não importa. Se ela entrar com esse papo de, ai, poxa, não, eu tomo, sei lá, injeção, eu tomo contraceptivo. Meu irmão, seja um homem e só dê o veredito. Cara, eu não faço sem. Se você só quiser fazer sem, se pra você se for um divisor de águas, a gente para por aqui, vai cada um pro seu lado e é isso. Mano, olha só. Vamos combinar um negócio aqui, pelo amor de Deus. É muito melhor você perder um sexo maravilhoso com uma mulher extremamente gostosa do que você fazer esse único sexo com essa mulher maravilhosa e passar o resto dos seus próximos... O resto. Você passar os seus próximos 18 anos, 22 anos pagando pensão sem estar num relacionamento com uma mulher, criando um filho ali, sabe, nos parâmetros ideais para você criar uma criança. Porque a gente sabe que criar criança não é uma coisa assim, mano. Não é brincar de casinha, mano. Não é aquela brincadeira de priminha e priminha. É vida real, meu parceiro. Vai pagar pensão por muitos anos. Não importa se você tem emprego, se você não tem emprego, tu vai ter que dar o teu jeito. Você não vai ter, mano, tempo de, ah, poxa, vou me tirar esse tempo aqui pra ficar desempregado estudando aí e tal. Fiquei sem emprego, vou dar um tempo aqui na casa da minha mãe e do meu pai. Reflexão pra cabeça aí, esquecer um pouco o negócio de estresse do trabalho e vou estudar. Tu não vai ter essa liberdade, cara, porque você vai ter um filho pra pagar pensão. Sério, você pode sofrer tanta coisa. Tu pode passar por uma alienação parental se a menina for escrota, mano. Tanta coisa pode dar errado por você ter um filho tão jovem e tão despreparadamente. Então, essa é uma outra que eu quero que você prometa pra mim, cara. Prometa essa circunstância. Você não vai cair, mano, no canto da seria. Se a menina for dessas que pede, e sim, elas existem, não ceda, mano. Perca o sexo, mas não perca a sua liberdade, tá? De construir riqueza e de transitar pela vida sem pensar em um filho que você precisa ajudar a criar. Tantas coisas, cara, que eu já vi nessa vida são frutos dessa falta de conversa, tá? Eu tenho um primo, eu tenho um primo, na verdade, ele já tem dois filhos. O moleque é bem novo, tá? O moleque não tem nem 23 anos ainda, tá? O moleque já tá no segundo filho. Já teve aí um terceiro que viu que não era dele. É muita coisa que você pode perder nesse processo quando você é pai cedo, irmão. Eu queria até fazer uma última reflexão antes da gente fechar esse vídeo, tá? Eu quero que vocês só pensem na sua vida. Eu sei que, de repente, a sua vida é pacata. Eu sei que, de repente, você é um moleque novo, você tá com 17 anos, 18. De repente, você é um moleque virgem. Você nunca teve uma experiência sexual na sua vida. E você quer quebrar esse tabu porque tá sentindo a pressão, às vezes, dos seus pais, dos seus tios, né? Cobrando as namoradinhas no churrasco de família. De repente, seus amigos estão sempre ali no grupinho, cara, conversando com você sobre as minas que eles tiveram em relaçãozinha no final de semana, dos contatinhos que eles estão arrumando no Tinder. E você fica assim, caraca, mano, só eu que tô de fora. Só que eu quero que você entenda o seguinte, cara. Você é um moleque com 17, 18 anos, sem namorada. Eu não tô supondo que você veja a vida como ela é maravilhosa. Você está nessa situação se sentindo fora da festa. Só que a tua hora vai chegar, cara. O que você não pode dar esse mole é de você perder esse timing de você alavancar a sua vida. Eu já sei que isso aqui já é papo clichê aqui no canal. Eu sempre costumo dizer que você precisa de 10 anos pra você colocar a sua vida no lugar. 10 anos é tempo mais do que o suficiente. Isso é, se você se comprometer com esse tempo. Se você tem 17, 18, cara, dos 18 aos 28. Dos 17 aos 27. Dos 17 aos 30. Não importa. Se você se comprometer com a sua vida agora em você. E atrás de um, sei lá, mano, de um pré-vestíbulo aí. De repente você passar por uma boa faculdade. Que realmente precise de faculdade. Pega as profissões aí que estão no hype do momento. De repente você passar pra TI. De repente você vira médico. Que nunca vai faltar, sabe? De repente, até mesmo a advocacia que já é bastante saturada. Você ainda pode fazer uma grana se você for inteligente. Tu pode fazer tanta coisa. Tu pode passar por uma área militar, mano. Uma polícia federal. Pra você começar a sua vida aí bem e tal. De repente, sei lá, mano. Uma marinha da sua vida. Eu sempre falo isso, né? Porque são as áreas mais óbvias. Mas, cara, se você se dedicar a esse plano de você colocar a sua vida no lugar. Quando você chegar nos seus 28 anos. Você já vai estar. Provavelmente já vai ter tido experiências com namorados. Você já vai ter tido ali, mano. Uma bagagem pra você ganhar um pouco de dinheiro. Ser um pouco alto o suficiente na sua vida. E você vai começar a escalar a sua vida. Quando você estiver nos 30. Você vai olhar pra trás e falar assim. Cara, que bom que eu não caí nessa vida com essa molecada, mano. Porque você vai ver. A maioria dos seus amigos vão estar pagando pensão. Já vão estar com os 2, 3 filhos. E vão falar assim. Ah, mas eu sou feliz. Eu adoro ter filho. O que não é mentira. Eles adoram ter filhos. Só que quando você para, às vezes, pra equilibrar. A posição que você pode chegar lá nos seus 30 anos. Com dinheiro. Sem filhos nascidos fora de um tempo certo de prosperidade na sua vida. Você, mano. Zero bala. Podendo colocar um shape maneiro. Treinar. Sem faltar dinheiro. Sem faltar nada. Tu pode arrumar uma menina muito mais gata. Porque você vai estar com muito mais estrutura financeira. A gente sabe que mulheres gostam de homens que são vencedores. Que, mano. Que botam na mesa e falam assim. Eu posso. Desculpa. A sociedade já sim. Mulheres querem homens com mais poder aquisitivo. Tu vai poder começar a tua família do zero, mano. Ou então você pode passar uns anos aí, mano. Brincando. Se divertindo com a mulherada. Aí pra depois, de repente, você coloca uma menina só. E ter um filho. Tudo isso você pode colocar pra jogo. Em xeque. Mano. Por causa de uma leitada dentro. Que você se deixou levar pelo canto da sereia. Aí você pode acabar ficando nessa aí. Desses caras de, mano. Sabe. Passar o mês inteiro ali. Caraca. Será que deu ruim, mano? Será que ela tá grávida? Fora as outras questões. Que você não sabe se a menina dormiu com os caras. Você não sabe se é seu. Vai ter que fazer exame de DNA. Aí vai aquela coisa. É caro. É todo um BO. Todo um estresse emocional pra você. Pra menina. Pra sua família, se você contar. Então, cara. Pelo amor de Deus. Jogue calçado, mano. Jogue de chuteira. Se você é um cara, mano. Um jogador caro. Pelo menos você tá tentando se construir pra ser um jogador caro. Jogue de chuteira, meu parceiro. Não corra risco de você dar uma topada na vida. Arrancar o tampão do seu dedo. E o tampão do seu dedo é você se meter um filho. Na grota que você não quer estar. Com quem você não vai estar. E que vai criar um filho seu. Sem você criar junto com ela. Enfim, cara. Tudo o que eu podia falar de melhor pra um conselho. Pra eu ser jovem. Até mesmo se você é um cara um pouco mais velho. Que não tá estruturado financeiramente. Não poderia dar conselho melhor, cara. Espero que vocês escutem. E comentem aqui embaixo. Algumas situações que vocês queiram compartilhar. Por hoje é só. Fiquem todos. Na mais perfeita ordem. Tudo na mais santa paz. Já dizem um pouquinho. E o nosso eterno poeta Vinicius de Moraes. Eu fui.